Música Esse foi o canto dos pinos cuculatos, ou pintacilco da Venezuela, uma espécie localizada na Venezuela. Possui em torno de 10 a 1 centímetros de comprimento e sua alimentação consiste a base de sementes. O pintacilco da Venezuela é uma espécie que está ameaçada de extinção, correndo sério risco de ser extinto, sendo encontrado poucos pares na natureza. A caça ilegal desta ave é um dos principais fatores. Até a próxima, tchau tchau.